No meu vídeo de sexta-feira, que foi um desastre, não vejam ele, mas desse vídeo horrível veio uma coisa boa Bom, neste vídeo eu falo sobre o episódio Zumbi Shake, aquele onde a agulha, ela cria um vírus zumbi de dança Um vírus dança zumbi, infecta toda a Monster High E essa infecção, ela se espalha pelo toque Ou seja, um monstro infectado tem que tocar em outro monstro, pode infectar ele e os dois começam a dançar E a minha, e no fim deste vídeo eu fiz uma pergunta, três, mas uma delas foi Quem tocou ou seria possível tocar na Spectra Von der Gage para infectá-la? E a minha ideia era começar uma discussão com isso, que não era bem algo tão profundo assim, mas enfim E aí você me deu uma ideia para um novo quadro aqui do canal Que é Monstrologia Monster High Como que são os monstros de Monster High? Neste quadro eu pretendo dissecar os monstros de Monster High Para saber onde eles se assemelham, quais são as suas diferenças, suas distinções Poder essas coisas em comparação aos monstros de Monster High com os monstros normal da nossa cultura pop Então, seja bem-vindos para o primeiríssimo Monstrologia de Monster High Nesse episódio, Os Fantasmas Vamos em frente Olá, povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro E este aqui é mais vídeo aqui do meu canal E neste vídeo Bom, já sabemos, né? Então, é isso Inscrevam-se aqui Compartilhem este vídeo Comentem aqui embaixo Deixem o seu joinha Me sigam no Instagram Arroba o Leandro Roxo Lembrando que estamos com um grupo no WhatsApp para qualquer um fã deste universo Então, caso eu queira fazer parte, me deixe aqui embaixo os números do seu telefone Ou, preferência, por DMs lá no meu Instagram Arroba o Leandro Roxo Então é isso e vamos ao vídeo Na hora de hoje, vamos começar o capítulo dos Fantasmas Só que antes disso, vamos separar entre Fantasmas Mundo Pop em geral e Fantasmas Monster High Segure-se porque vai ter muita coisa aqui, tá? Pois bem Vamos começar Como que nasce o Fantasma, entre aspas Bom, o nosso Mundo Pop em geral De forma geral É uma pessoa que morreu Só que teve um negócio inacabado aqui E ele não consegue encontrar paz o suficiente para ir para o outro lado Então ele fica vagando por aqui até resolver Seus problemas que ele tiver aqui, enfim Em Monster High Aqui é coisa um pouco mais complicada Porque existem inúmeros tipos de Fantasmas E isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui Em Monster High eu tenho quase certeza Que Fantasma não é necessariamente um Fantasma Que nem o nosso aqui É uma classificação para seres espectrais Vamos falar desta forma Eu já explico isso, tá? Vamos para o Pats Vamos pegar aqui a espectra Nós realmente sabemos que a espectra está morta Ela morreu Ela viveu Ela viveu meados do século XIX Até que por algum motivo X Que nunca foi dito Porque ela nunca revelou Ela é muito reservada com relação ao seu passado Ela acabou morrendo E possivelmente sua família também Porque ela tem pais Fantasmas Ela morreu e virou um Fantasma Primeiro Primeira distinção aqui do nosso universo pop geral Universo pop geral Eu não acho Mas eu tenho certeza que a espectra Ela não voltou como Fantasma Como Fantasma Porque ela teve algum negócio inacabado Eu não acho que seja isso Eu não acho que seja isso Por que ela virou Fantasma Eu não sei dizer Mas eu não acho que foi um negócio inacabado Pois bem Então essa é a origem da espectra de forma geral Essa é a origem da espectra Só que aí é que está Essa é a espectra Ela não é a única fantasma que foi vista na série Um outro claro exemplo aqui Que eu tenho certeza que mostra que há Que nem todos os fantasmas são que nem a espectra É por exemplo O pai da Sirene Von Boo Que é essa sereia fantasma Lembre-se Ela é filha de uma sereia De um fantasma Eu não preciso dizer Que eu não tenho que falar Porque eu acho muito difícil de crer Que um fantasma em uma sereia Eu não acho que isso aconteceu De verdade O que eu acho É que os fantasmas Com o pai da Sirene São fantasmas especiais São outros seres Distintos da espectra Então aí é que está A primeira grande diferença Entre os fantasmas de Monster High Um fantasma para mim É só um termo geral Usado para poder classificar Seres espectrais Vamos falar desta forma Nem todos os fantasmas São iguais Isso tem tudo a ver também Com a própria série Tipo de diferenças E por aí vai Pois bem Continuando Aos poderes da espectra E fantasmas geral Em Monster High De forma geral Quase todos os fantasmas Eles podem atravessar paredes Flutuar Eles podem sim Tocar em objetos sólidos E etc E eu creio que eles também Podem tocar em pessoas Eu não acho que eles Possam possuir pessoas Isso não acontece em Monster High Diferente do nosso mundo Pop em geral Aqui Nem todo fantasma flutua Aqui nem todo fantasma Atravessa a parede Os fantasmas são De certa forma invisíveis Eles podem se esconder Da nossa visão Mas aqui eles também Podem tocar em objetos sólidos Tanto que é muito comum Eles fazerem Pratos girarem Mesas balançarem Cadeiras Janelas de potes Baterem Enfim Eles influenciam O nosso mundo aqui E este é o ponto Que eu quis chegar aqui Como que os fantasmas Tanto deste mundo Tanto nosso mundo pop geral Quanto os fantasmas em Monster High Eles podem tocar em objetos sólidos Se são fantasmas Eu estou quase certo Que a explicação é a mesma Para ambos os lados Aqui no nosso mundo Aqui no nosso mundo pop Os fantasmas Eles podem fazer tudo isso Por causa de uma coisa Chamada ectoplasma Ectoplasma é uma substância Eu não sei definir ectoplasma É uma É e não é uma gosma Ela é e não é Uma coisa física Ela meio que permite Que um fantasma Um tanto esteja aqui De fato Ele apareça para nós Ele dá forma ao fantasma E o que permite também Que ele possa tocar E fazer todas essas coisas Que eu falei aqui E que nós vemos Em filmes de terror Quer dizer Vocês porque eu não vejo Isso é o ectoplasma É o que permite Que o fantasma Seja um fantasma Mas aqui tem um limite É uma espécie de energia Barra coisa sólida Ele está entre Ele está entre Energia e matéria Energia e matéria Que tem um fim Um fantasma Se ele usar muito tempo Ele acaba se esgotando E aí varia Geralmente é aquela gosma Verde que aparece Em quase toda A cena de fantasma No caso de Monster High Eu ainda acho Que é o ectoplasma Entretanto Esse ectoplasma Está presente Em fantasmas Como a espectra Como a sirene Possivelmente Como os fantasmas De Houted High Porque eu acho Que nem todos Só que eu acho Que nem todos Os fantasmas Possuem Precisem Deste espectro Precisem Deste ectoplasma Por exemplo No filme Houted High Quando eles sequestram Quando eles sequestram A Scary Screens Para poder levar Para lá Ela Aparentemente É um fantasma De fato E ao mesmo tempo Que ela é um fantasma Ela é uma pessoa sólida Ela não está morta Ela é uma Banshee Que é um espírito Que é uma espécie De fada corrompida Ou um espírito De uma fada corrompida Irlandesa É meio confuso Mas essa é uma Banshee E ela é um fantasma Em Monster High E ela tem um corpo sólido Perceberam aqui Que nem todo fantasma É igual Só que no caso Da espectra E da cena de Vambu Elas possuem O ectoplasma E esse e esse E esse ectoplasma Eu acho Que é essa luzinha Azul Ao redor delas Sempre que elas estão Como fantasmas Elas tem esse brilho Ao redor delas Que eu acho Que isso é o ectoplasma No caso de Monster High Mas isso é só Mas isso é só Uma teoria Eu não tenho Certeza total disso Eu não tenho Certeza disso Mas Eu não tenho A menor ideia Como que ela Troca de roupa Na nossa Cultura pop geral Geralmente Um fantasma Ele tem a roupa De quando ele Tem a roupa Tem a roupa Que ele usava Quando foi morto Ou morreu Essa é a roupa Que ele vai usar E eu acho Que ele não pode Trocá-la E eu acho Que ele não pode Trocá-la Já um Fantasma de Monster High Eu tenho certeza Que no século XIX Não é possível Que a Menina Espectra Vandegaist Tenha usado Esse vestido Aqui Concorrentes Que ela adora Eu não acho Que essa era Uma moda Muito comum E nem muito aceita No século XIX Mas de novo É só uma teoria Então eu estou quase Então eu acho Que eu estou quase Certo em afirmar Que a Espectra Ela não morreu Usando essa roupa Então Eu não sei Então Eu não sei Onde ela conseguiu As roupas dela De verdade Eu acho Que foi naturalmente No mundo fantasma Lá deve ter Sei lá Costureiras E alfaiates Fantasmas Que fazem roupas Feitas de Sei lá o que Ou Talvez Ela Por ela conseguir Usar o ectoplasma Ela pode vestir Uma roupa normal E ficar com ela Aí Caso ela queira trocar Ela só Desliga E a roupa Atravessa o corpo dela E ela vai lá E só troca de roupa Que ia ser Muito legal Se fosse assim Por senão Ela adorar Poder fazer isso Nossa Ia ser tão legal Mas em resumo Eu não faço a menor ideia Como é a troca de roupa Mas eu repito Eu não acho Que ela morreu usando isso Então para poder concluir A sereia Nós temos também Por exemplo A A Scary Screams Nós temos aqueles Três fantasmas Do natal passado Enfim Vários exemplos De fantasmas Diferentes Que não são Iguais Segundo ponto Importante Aqui A espectra Como exemplo Ela consegue Tocar em objetos Sólidos Usando o ectoplasma Aqui no nosso mundo Aqui Não seria assim Então essa é uma diferença Acho que bem Descrepante 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 Entre os fantasmas De Monster High E os nossos fantasmas Eles não tem Um tempo limite E nenhum uso limite Para o ectoplasma Eles apenas Podem usá-lo Mas continua Assim o mistério Como que a espectra Consegue se vestir E irem para os outros fantasmas Mas eu repito Eu não acho Que a espectra Tenha morrido Usando essa roupa Eu acho Que ela realmente Consegue se vestir Agora se ela Compra roupas No mundo fantasma Ou se ela Simplesmente Pop E Ou se ela Simplesmente Atravessa um armário E consegue sair Usando aquela roupa Pelo ectoplasma Ou Eu sei lá Enfim É um mistério Ainda como Que ela se veste Ou melhor Como que os fantasmas Tipo a espectra Conseguem se vestir Então essa foi a aula De hoje Então é isso Muito obrigado E classe dispensada